Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e hoje FIFA 18 aqui no canal. Vamos já para o modo lenda, modo lendário, modo mais difícil. Voltando de férias, voltando a jogar FIFA 18 depois de um bom tempo aqui no computador. Botei tudo aqui no Ultra com a resolução ultra-wide e vamos lá. Assim como eu, os jogadores também estão voltando de férias, jogo pela Copa Francesa. Claro que aqui no jogo, no FIFA, reconheceu como La Liga, a Liga Francesa é Ligue 1, mas é pela Copa da França no jogo que vai rolar. E jogadores, imagina as férias do Neymar, como ninguém deve estar voltando, vamos ver. Vamos fazer essa brincadeira juntos aqui, mais um vídeo, vamos para cima deles. Bom, aí já podemos ver o trio maravilha, Cavani, Mbappé e Neymar. Desconsiderem tudo isso que está mostrando na tela aí, da Liga 1, da L1, né? FIFA 18 não sei se tem a Copa, né? Mas parece que largou assim mesmo, mas está de boa. A câmera de frente aí já pega o Neymar, né? O jogador mais cara do mundo, vai ser um dos caras mais perseguidos pelas câmeras na Copa também. Mais uma vez a câmera pega o Neymar. E vamos ver, vamos voltar a jogar FIFA 18 depois de um bom tempo e ver como a gente vai se comportar, né? Antes de mais nada, queria agradecer o carinho de todo mundo aí nos pedidos dos vídeos ultimamente. A galera sempre está na atividade. Mandar um salve rápido aí para o Game of Mames, né? Alberto Gameplay. Vamos ver essa jogada agora rapidamente ou continuo. Vamos armar aqui, vamos lá, Cavani, Passa o Neymar. Habilidade, corta, bate para o gobatão, experimenta, experimenta, experimenta. Olha o gol, olha o gol. Ei, Mara, Junior, que fase, velho, que fase. Voltou a namorar o Maquezine, né? Está suave, suave na nave. Velho, aquele gol que eu gosto de bater, RB com um botão, né? Um botão X aqui no controle. Pega aquela curva, né? Colocaram no FIFA 11, acho que pela primeira vez, esse efeito, né? Meio que o Kaká fazia muitos efeitos quando batia na bola, né? No FIFA 11, se não me engano, o Kaká era o outro pagã do FIFA. E olha como a bola entrou com curva e tudo aí. E a primeira jogada, a primeira experimentada, o primeiro movimento, e coincidências ou não, é o primeiro gol no FIFA 18 do ano, no ano, com o Neymar. E no PS18, de igual forma, né? O meu primeiro gol do ano foi com o Neymar. Então, espero que o Neymar, esse ano, brilhe muito na seleção e que traga a sexta estrela que a gente tanto espera. Vamos continuar aqui jogando. Estava mandando um salve para a galera aqui. Acabei fazendo um golaço. Ítalo, Playstm, Romério Nascimento, Sport HD, Gabriel Souza, Stephanie Brito, sempre aqui no canal, Júlio Tavares, Bruno Rodrigues, Mengão do Meu Coração, é zero, tudo nosso, Gustavo Kuster, mais uma jogada, calma aí, calma aí. Rafa Santos, Matheus Gamer 110, e toda a galera aí que está sendo presente, muito obrigado aí, aquele salve forte. Segue o fluxo, 1x0. Modo lendário, é claro, que tem uma diferença absurda de elencos aqui, né? Tentei experimentar mais uma vez, e vai mostrar o replay do golaço do Neymar. Muito bem. Deixem nos comentários, como sempre, os pedidos. A galera pediu bastante Brasil e Bélgica, no PES 18, eu já tinha trazido no PES 17. Mas a galera me pediu muito, eu trouxe. É um duelo que a gente espera muito, né? Se enfrentar Brasil e Bélgica. Não me lembro se no PES 18 eu trouxe, acho que não. Mas está tudo aí, galera. A galera que gosta do canal aí, sempre na atividade, deixem seus pedidos, que a gente vai trazendo, à medida do possível. não só no futebol, mas também como jogos do Racing também, né? Ela vem pedindo aí a Seto Corsa, vem me pedindo também o PECars. Fui lá, estou trazendo aos poucos. Fazer uns vídeos bem interessantes aí, com cockpit, com volante, facecam. Então, vem junto aí, que é tudo nosso. Vamos tentar armar uma jogada, o time sobra em campo, né? Um time muito bom do PSG. Tentar ajeitar a jogada aqui para o gol firme. Que bola, hein? Mais uma do Neymar. E que bola. Só que dessa vez eu apertei o botão forte mesmo, não quis colocar. A bola cruzada assim, é difícil de pegar. Olha que defesa linda de mão trocada, né? Quando o chute vem cruzada assim, é complicado. Ainda mais se tem jogador na frente, o goleiro tem pouca visão. É só no reflexo. O goleiro já tomou uma de primeira ali, né? Para levar um feliz 2018 do Neymar. Mas cuidado que o time não é bobo não. Está jogando em casa. Eu tento armar uma jogada rápida, não consegui, já me marquei ali adiantado. E vamos lá. Tentar invertir lá para embapê, né? Está meio apagado na partida. Na verdade faz muito tempo que eu não vou foar 18, né? Estou jogando muito mais pés, né? Eu estou sentindo uma diferença legal de jogabilidade, né? Não sei o porquê. Mas estou jogando bem, né? Acho que... Tem alguns inscritos que foram entrar no meu canal lá, na minha página do Facebook, me pedi algumas dicas de marcação e tal. Mas, cara, eu sinceramente, minha forma de jogar... Eu joguei futebol há muito tempo, né? Então, assim... Nunca foi futebol profissional, né? Mas... Tenho uma noção tática muito bem elaborada na minha mente, mas, assim, eu não sou muito de usar uma receita, sabe? Vou jogando, vou vendo como é que se comporta a coisa, e se precisar mudar, eu mudo alguma coisa. Mas podem ver que 99,9% dos meus gameplays, eu não mexo em tática nenhuma, né? E jogam algumas dificuldades mais altas, e quando jogam lá também, não sou muito de ficar mexendo, não. A não ser que for... Ter que estar muito complicado, e aí já... E ganhei um empate. Durmina. Durmina lá em cima. A marcação foi ali, ali, ó. Pela ponta esquerda ali. Não pode deixar passar. A bola passou na frente de todo mundo. Foi um golaço, né? Não dá pra dar mole no modo lendário. Mas eu não sou muito de mexer em muita coisa, não. Essa é a verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma percepção, sim. Eu gosto de jogar com três atacantes. Três jogadores na parte ofensiva, né? O famoso 4-3-3. A marcação não gosta de usar muito, né? E... Mais ou menos assim, né? E aí eu vou mexendo. De repente, eu vou adiantando o jogador, diminuindo um pouco o jogador. Eu gosto de jogar com uma estratégia mais dinâmica, né? O futebol tá muito assim, né? Jogadores polivalentes, jogadores que conseguem fazer várias funções, né? Então, é dessa forma que eu sempre jogo, né? Conhecendo mais ou menos o time, os jogadores. E dali eu vou mexendo e fazendo o meu jogo, né? Isso aqui não tem muito truque, não, né? Eu até posso fazer algum vídeo mostrando mais ou menos. Mais ou menos a gente já assistindo mais ou menos é essa, né? De acordo com a partida, ela vai se comportando, eu vou fazendo no futebol. Mas quem me conhece sabe, né? É um futebol bem ofensivo, né? Posso estar até perdendo e tal, mas vocês podem ver que eu vou pra cima. Eita, agora eu se desesperou ali, tentando enxergar. Ainda mais que eu encontrei um time com jogadores de qualidade como esse, né? Esse time é um dos melhores times do mundo em plantel. Então, proporciona uma tranquilidade tática muito tranquila. É só conhecer um pouco as características de cada jogador. E aí você consegue, bem ou mal, seguir o fluxo. E aí eu tentei bater, eu chutei, né? Pertei o botão pra bater direto, cavando, cavando e furou, né? Acho que na verdade o que ele tentou fazer ali foi fazer um corte. Descobrou falta. E a galera que gosta de FIFA 18, né? Que me pede bastante, o FIFA 18 tá aí, né? Traz uns FIFA aos poucos também. O canal vai se movimentando, de acordo com os pedidos da galera. E olha só! Eita, velho! Dá mole pra esse time, não. Marotinho fazendo as suas mudanças, né? Estão tentando ganhar a partida, né? Estão vendo que dá. Eu tô começando a ficar mais sufocado. O que eu quero agora, realmente, é fazer o gol. E aí já cobrou falta. O que não importa agora é fazer o gol da virada. Agora, velho, não. Voltar pro contato está na frente. Não tem elenco pra isso. Vou fazer uma mudancinha aqui, calma. Deixar pra depois, deixa pra depois. Quero botar o Di Maria. Usar mais uma oportunidade pro Mbappé. Calma. O que faz o Mbappé, né, velho? Deixar o Di Maria no banco, cara. O Di Maria é um monstro, velho. O cara joga muita bola, cara. Pra mim, foi o maior jogador da final da Copa de 2014. Não concluiu. Não conseguiu ser conclusivo, né? Ai, quase eu consigo chegar. Deu minha cota de tranquilidade. Vou ver se eu boto agora o Di Maria. Vou botar o Pastore também no lugar do Draxler. Boa. A gente consegue ter um pouco mais de poder ofensivo pro tipo jogo. Fazer a bola rodar. Estou marcando muito bem lá em cima. Vem com o Neymar agora. Bartola tenta ajeitar. Abaixa por aquele gol. Daquele jeito. Daquele jeito. Daquele jeito. Cara, muito perto, velho. Muito próximo. Muito obrigado. O jogo está prestes a chegar ao final. Agora ficou bem aberto, né? Porque eu botei meu time quase todo pro ataque. Estou no desespero, na sede de fazer o gol. Desperdecei. Dei mole. Deixei empatar. E de outro lado, eles estão ali na oportunidade de meter um bom contra-ataque. Vai que... Vencem a partida, né? Ó. E aí está o contra-ataque deles. É a oportunidade. Chega chegando. Boa. A Daniel Alves. Não cansa não, Daniel Alves. Vocês podem ver como eu me destabilizei. Acho que é essa parada, né? Mais ou menos isso. Olha só. Pô, eu levei o gol de empate. Cavani está para trás, hein, Cavani. Eles topam bola, rapaz. Olha, que díblio bonito. Cara, que bola para fora. Que jogada bonita, velho. Nossa. Quase que eles fazem o gol de empate. Gol de empate não. Dá virada. Beleza. Mais uma vez. Velho, esse cara no pé do Neymar, hein? Tiveram a chance. Bom, essa partida eu estou no núcleo, hein? Estou no núcleo. O Jeta é vencido com tranquilidade. Mas deixei os caras acordarem. Dei mole dormir na defesa. Empataram. E agora, meu irmão, os caras cresceram. No modo lendário, não tem refresco, né? Vai terminar desse jeito. A não ser que eles façam gol agora. A marcação. Tira daí. Bom, galera. Termina a partida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença. Isso é FIFA DZ aqui no canal. Aos poucos a gente vai voltando. A RISD em marcha. Fez um golaço. Aos poucos nós vamos voltando aí com... Pegar o ritmo. E tamo junto. Valeu. Muito obrigado. Aquele abraço. E eu fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.